salve quebrada quem tá falando aqui é th e hoje nós vamos falar sobre desbancar os favoritos mano quando você entra para batalha que você é favorito não é fácil não pessoal pensa que é fácil mas não mano porque aí te dá um outro cara tem aquela força para falar mano eu vou bater naquele malu e aí que acontece ele bate bagulho muito louco muito obrigado aí pelo milhão família que a gente alcançou entendeu muito obrigada gato saiyonara e bora que bora que sem muitas delongas bora de vídeo aí que é nós que eu já bato no jaya cê tá ligado pra mim é grito mas quando tu rime é só vaia aqui o bagulho é sério orgulhoso agora eu bato de frente pra lente no baiano preguiçoso eu te deixo em coma meu mano cê sabe que quem tem boca vai a roma então eu já mato no free quem tem boca vai a roma e também vai a bom mc mas você não é bom mc cê tá ligado que eu te bato e você perde a esperança mandar rimar da vaia e falar que vai a roma otário copiador césar mandou lembrança mano então tudo bem eu mato você agora meu mano olha quem diria e você que falou que baiano é preguiçoso jp mandou lembrança passou a xenofobia calma que eu já tô até me empolgando mas se vai pro rima alto porque que esse cara o nível da rima aqui tá rebaixando vou pro soletrando mano cê se entrega tá aposentado vai pro lata velha olha que lixo de rima mano cê sabe que cê não manda rima improvisada eu não posso a depressão mas ajudar quem tá na depressão くazendo cede o som para a namorada a a roma a a a a a a a a a o ó o norte pode ser o The whether which allows Everything We Minha voz Você perde mina para venenosa? Aos cara que o Alvaringa Os cara conhecido como o mãozinha Antes, subir e perder mina para venenosa Do que chegar na outra e abraçar com a Chessiquinha Aos cara que o Alvaringa Tá ligado? Eu tô a esmo Por isso eu faço o verso certeza que é por mim mesmo Eu também faço o meu hype sem tirar o de ninguém Rimo na rua, na boate, no festival ou no trem Um dos lugares importante, meu parceiro É que esse cara não faz rime, não transforma É o primeiro rimador de trem que só liga pra plataforma E aí, parceiro, na moral, cê falou bem maneiro Eu faço agora o meu verso que é verdadeiro Aí, parceiro, eu faço a rima aqui em Brasa É uma plataforma espacial, eu tô tipo a NASA Cê pode tá tipo a NASA, pode vá Cê tá tipo a NASA, vou ter que contrariar É tipo a NASA, é baba ouro No fim das contas, é só o mar faz-se alieno a todo o povo Aí, parceiro, na moral, aí que você se engana Deve ser bolsonarista achando que a terra é plana Na moral, meu rap faz seu outro astral Sua onda mais decorada que a priscina Tal que foi, toda a minha estilação Menor pra mim, eu adoro, eu te quebro nessa sensão Narina, que me enconrói Narina do que o nudes é maior do que a ponte, Rio Niterói Tu veio do outro lado da arca Meu palco é pequeno, tua puta, você que é larga O meu palco é pequeno, então você sou A nossa sabe coisa que a tua casa tem Bate na tua garganta na hora de um bloquete MC linha, mas tu bagulha, rafa, pete O meu palco é pequeno, dois litros Meu mano, olha isso aqui esquisito Você falou que eu falo, laga, 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 papagaio É não, ata a casa do caralho Laga, 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 laga Eu te comendo até debaixo d'água Laga, 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 laga E batir na cena, você disse que eu não resolvo esse problema Só que agora eu mostro todo esse dilema Pra quem mudar o mundo, muda primeiro o teu sistema Eu tô de lugar e parceiro com os poucos Eu tô melhorando, eu sou o Cid Da era do gelo, pode crer Sobrevivi a quatro apocalipse, o que que é você? Olha só, esse que é o meu salve Eu sou o separador da história Antes e depois do Alves Antes do Alves, esse é o beat Depois do Alves é o Cid Antes do Brasil, apertei e ganhei o Nacional Toda disciplina, me empresta esse fone pra eu não escutar tuas rimas Porque eu já não tô nem aguentando Você tirou a mão, eu sigo no papo improvisando E se tu não quiser escutar minha rima na capacidade Significa que tu não quer escutar a verdade E mano, não é puri bop Olha o cachorrinho do hip-hop Você não vai escutar nada Seja no MC, já tá mandando a rima que é bem pensada Late, late Moleque, você não tá pronto pro combate Vou jogar a coleira Só que eu só vou te dar um sim do hip-hop se não falar besteira Eu não sou impotente, joga minha coleira Porque você tá preso na sua própria mente Aí, meu mano, o meu peço aqui é favela Já que eu sou cachorrinho, é mordida na tua planeta Ah, meu mano, na simplicidade Eu não tô preso Sou carcereiro de MC pela metade Então vai jogar de novo Você sabe meu freestyle é só rendo MC pela metade, papo reto Eu sou exterminador de MC completo Você não aguenta rimar porque aparece, então chora Caraca aí, você é muito bem Que a atividade é de brincar com a moeba Meu irmão de dois anos tem Criativo Caraca, que puta motivo Suave Mas habilidade eu demonstro Eu sempre brinquei de rap Por isso virei um monstro E aí O que você tem pra me dizer, critério A diferença é que isso eleva o acerto É um bagulho muito sério, meu mano Sou MC Johnny Que vou chegar somando Porque se liga, mano Agora no freestyle isso é um perigo E o rap brincou, me ensinou Hoje eu brinco contigo Brincar contigo Só que você brinca mal E hoje eu vim botar de castigo Porque você não tem critério Brincar é singular Eu vim pra levar a sério Você me colocou de castigo Não, eu sou cuzão Você que tava de castigo E hoje eu sou sua assombração Minha pia mordeu demais De mano, você é um fiasco Ela confugiu com a gordura do churrasco A gordurinha do churrasco O peço não atiça Mordeu meu peito E depois botei pra mordei Tem mais uma É linguiça aqui na destreza Pra calar essa boca Que só fala merda Tem que ser a calabresa Ela mordeu uma calabresa Se embalou e ganhou grito Só que era tão pequena Que ela falou que era um salão Todo mundo sabia que eu vim de tec E lá quando eu não falava porcaria De nada que eu disse Eu falava de todo mundo Até da minha família Mas aqui lá nós era união E lá nós representava o rap Mas vocês ouviam na rima E não batiam em ninguém Pra mostrar que eu comeque E não é uma mulher Que a gente não tem mais Pra mostrar que nós Não tinha mais Pra mostrar que eu comeque Até porque pra mim Você é só um moleque, é só um tipo de merda que tem o Instagram no rap E o que você fala? Sabe, você nem deveria estar aqui E o Guil nem deveria ter chamado de MC Sabe por quê? Você não é cruel, enquanto você rima, infelizmente, não faz seu papel Você tá rezando? Pra mim, essa lá da linha Sabina é uma bota do mundo E olha que eu gosto de fazer você Feliz família, meu filho, feliz família O que você vai fazer? Vencemos! 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 Obrigado.